Temos aqui? Três. Três. Então a gente vai tampar e vai... Ah, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse aqui e vai ser quantos? Dois, né? Dois. Tá. Você segura esse aqui pra mim bem forte. Isso, na mão. Aí a gente vai fazer uns passes de mágica. Tá preparado? Três. Um, dois, três e... Quantos dados tinha aqui? Dois. Dois. Não, não, Sofia. Tem três, olha lá. Eu vou botar da minha mão. Mágica, então? É. Ah, então a gente vai fazer o seguinte. Vamos contar abracadabra e você colocar esse dadinho aqui dentro. Ah, pronto. Viu? Que legal, Sofia. Pronto. E com esse aqui? Ah, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer com esse aqui, então, ó. Desculpa. Ah, isso aqui é muito legal. É uma carta que a gente coloca ela aqui. Isso. Aqui, ó. Ela aqui. Vou empurrar ela pra você ver ela, então. Ó, ó. Pronto. Você tá vendo ela? Tô. Então, dá um sopro mágico nela. Corte ou corta? Pode ser corta, então. Corta um. Isso. Pronto. Cortou a carta, Sofia. Ó, o que você fez? Soprou muito forte. Vou ter que empurrar ela pra lá de novo. E você vai ter que soprar ela de novo. Sopra. Isso. Pronto, 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 pronto. Ah. Agora, a carta tá aqui assim e a gente vai... Ó. Viu? Que bacana, Sofia. Legal, né? Conhece aqui agora? Pra finalizar, né? Vamos fazer assim, ó. Abre a sua mãozinha. Isso. Assim. Eu acho que tem muita bolinha aqui. Aperta agora, assim, pra mim. Aperta. Isso. Tá bem fortinho? Essas duas aqui a gente vai deixar de lado. Escolhe uma cordinha do lado de cá e uma cordinha do lado de cá. Essa. Essa. E... Qual que é a outra? Essa aqui. Agora a gente vai colocar ela aqui e vai dar um nó. Eu posso apertar bem forte? Não. Não, você aperta bem forte aqui na sua mãozinha. Aperta bem forte. Isso. Tá bem apertadinho? Você tá segurando as bolinhas? Tô. Um, dois, três e... Posso? Tá muito forte. Tá muito forte? Rebentou. Rebentou, Sofia? Saiu na sua mão. Como que ele conseguiu fazer isso? Ah, porque eu arrebentou assim. Não, foi mágica. Não, foi mágica. Qual mágica? Conta falhinha que eu não fiz isso.